Olá, Escolhido! Bem-vindo à Maratona de Jesus de The Chosen, que a gente vai fazer durante esses próximos dias. A gente vai maratonar as temporadas 1, 2 e 3, todos os episódios aqui no YouTube, em preparação para o que vai vir para o cinema. A gente vai estrear nos cinemas os episódios 1 e 2 da temporada 4 e você já pode garantir os seus ingressos. As pré-vendas já estão abertas, é só acessar osescolhidos.tv e já adquirir seu ingresso. É bem simples, é bem fácil e as informações estão aqui na descrição ou em algum lugar da tela aqui. Me chamo Matheus, sou um dos líderes do The Chosen aqui no Brasil e estou com o Diógenes. O Diógenes não pôde estar presencialmente, mas ele está aqui virtualmente. Olá, Escolhido! Diógenes aqui. Prazer mais uma vez estarmos aqui maratonando Jesus juntos aqui no nosso YouTube em preparação para a quarta temporada. Já adquiriu seus ingressos? Essa é uma excelente oportunidade, Jesus nos cinemas, para que não apenas uma série de TV seja exibida em cinemas, mas também para celebrar esse momento, compartilhar com amigos, com familiares, falar para todo mundo que Jesus está nos cinemas. Essa vai ser uma excelente oportunidade. E é isso aí. E é muito importante você adquirir o ingresso agora, porque assim, a gente brasileiro, eu acho que pessoas de vários países estão acostumadas de comprar o ingresso quando está nos cinemas. Mas é muito importante você adquirir o seu ingresso agora em osescolhidos.tv, por vários motivos. Primeiro, você mostra para os cinemas e para várias redes de cinemas e para várias pessoas de que as pessoas querem assistir The Chosen nos cinemas. E isso faz com que os cinemas abrem mais salas, abrem mais horários e até mesmo cidades. A gente vai estar na estreia em 500 cidades, mas se as pessoas demonstrarem interesse em querer estar no cinema, o The Chosen, elas vão abrir para 700, para mil, para duas mil cidades. Então é muito importante você já adquirir o ingresso agora de uma forma de você demonstrar um apoio para o The Chosen. The Chosen está nos cinemas, eu já quero adquirir aqui e mostrar para todo mundo que The Chosen é a melhor série. E é muito importante adquirir o ingresso agora por isso, para mostrar para os cinemas. É muito importante, Matheus. Temos condições especiais para grupos. Quase, quase que a gente esquece sobre isso. É uma informação muito importante. Pode ir, George. Então se você tem aquele grupo de amigos, seja da igreja, das comunidades, grupos da faculdade, da família, se você quer reunir, reunir a partir de 20 pessoas, vocês têm condições especiais na bilheteria dos cinemas. Grupos a partir de 20 pessoas. Ou se você quiser reservar as sessões exclusivas, temos condições especiais para que você lote as salas dos cinemas. Mas, Matheus, como que ela faz para saber como que consegue essas condições? Onde que ela precisa ir para descobrir isso? Então, é só acessar osescolhidos.tv barra cinemas, que tem uma sessão de dúvidas frequentes, de perguntas frequentes, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Imagina, é muito bom ir para o cinema, mas eu prefiro ir para o cinema pagando metade do preço. Então, chama 20 amigos, chame mais amigos, para você conseguir essa condição especial, porque a partir de 20 ingressos comprados em uma única transação e na bilheteria, você consegue esse desconto. E caso você reserve, como o Diogenes falou, sessão exclusiva para a sua igreja, para seus amigos, você também tem condições especiais. Eu já falei para você que é muito importante adquirir já os seus ingressos para demonstrar o apoio para The Chosen e para mostrar para todos os cinemas que tem muita pessoa interessada e abrir para mais salas, mais horários e mais cidades. A gente já falou sobre as dúvidas frequentes. Não esqueça, se você postar sobre The Chosen nos cinemas, use a hashtag Jesus nos cinemas para que as pessoas se questionem. Como assim Jesus nos cinemas? E que elas queiram também ir para os cinemas. Enfim, é a nossa hashtag oficial para tudo relacionado a cinemas da temporada 4 nos cinemas de todo o Brasil. E fica com o trailer, o trailer bem curtinho, a gente vai passar agora e em seguida vai passar os episódios para você maratonar Jesus. É isso, uma excelente maratona e a gente se vê em breve. Parece que todos acham que sabem por que eu estou aqui. Vocês acham que eu vim trazer a paz à Terra? Este decreto identifica Jesus de Nazaré como um herege e um blasfemador. Eu não vim trazer a paz, mas a espada de visão. Quando alguém escolhe me seguir, pode significar que as pessoas serão odiadas por aqueles mais próximos. Eu orei com aquele homem, Yanni. Ele não era o que eu esperava. O que é tão importante? Parece um... início de alguma coisa. Guerra, talvez. Eu não espero que você entenda agora. E você vai entender com o tempo. Eu sou a vida que vence a morte. Acho que você não está mais se contendo. Não estou. A minha hora chegou. The Chosen. Os Escolhidos. Quarta temporada. Ingresso já vendeu. A obra de Chosen, Os Escolhidos, é baseada em histórias dos evangelhos. Alguns eventos foram condensados e personagens e tramas acrescentados. O contexto bíblico e histórico e a liberdade artística foram concebidos para apoiar a intenção das escrituras. Os nomes originais, locais e frases foram transliterados para a compreensão. Magdala, dois depois de Cristo. Magdala, dois depois de Cristo. Abba? Você devia estar dormindo. Não consigo dormir. Sente-se. Sente-se. Isso. Está com dor de cabeça de novo? Não estou. Não? Já sei. Está pensando na Estrela Grande Nova. Olha, ela está ali. Está vendo? Não. Por que não consegue dormir? Estou com medo. Do quê? Eu não sei. Me diga, o que nós fazemos quando estamos com medo? Dizemos as palavras. As palavras de Adonai. Do profeta? Isaías. Do profeta Isaías. Isso. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacob, aquele que o formou, ó Israel, não tema. Vamos lá. Quero ouvir você dizer. Quero ouvir a sua linda voz. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você é meu. Isso mesmo. Cidade de Cafarnaum, 28 anos depois. Socorro! Alguém me ajuda! Alguém! 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 Seu cachorro imundo! Demônios, eles vivem dentro dela. Afaste-se dele. Essa é a verdade. Alguém! Alguém! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você não viu o que ele está fazendo? Mas, senhora, há a frente. Por que nos parou, senhor? Talvez para cumprimentá-lo. Estou em missão oficial. Somente as missões romanas são missões oficiais. Meu nome é Quintus. É Sobretor de Cafarnaum. E eu sou... Você é o grande Nicodemus. As notícias se espalham rápido. O senhor vai me prender. Não, meu amigo. Eu sou um magistrado, não sou um militar. Eu sirvo à vontade do povo e de Pilatos. E eu somente a Deus. Sim, sim. Assim como seus inimigos, os saduceus, os essênios, os zelotes. Pregadores desgarrados do nada, delirando sobre a vinda de um Messias. Todos disputando o amor do povo. O que quer, senhor Quintus? Acredito que os impostos não estão sendo pagos. Se você me ajudar, eu ajudarei os fariseus a continuar prosperando. Como eu poderia? As pessoas já estão se afundando em impostos. Diga pra mim, Nicodemus, o que pode ficar debaixo da água e nunca se afogar? Um peixe? Um peixe? Um peixe? Matheus? Fale baixo. Desculpe, senhor Publicuanus. Mas sou eu que não quero ser visto com o senhor, lembra? É Publicanus. Eu gosto mais do outro jeito, coletor de impostos. Ei, ei, ei! Aquilo é o salário de um mês de todos os meus filhos juntos e você joga fora? São minha propriedade e eu faço com eles o que eu quiser. Eu pago você pra dirigir. Vasculhe o lixo na sua folga. Levar você é um pouco de gada, não é? Mas se algum cidadão perguntar sobre a minha carga, devo dizer a verdade. É a maior pilha de esterco de toda Cafarnaum. Sinceramente, eu estou sempre ansioso pela minha visita anual a Cafarnaum e ao seu lindo mar da Galileia. Ele realmente causa inveja no reino. Ah, com certeza. Muito bom. Até os meus filhos eram apaixonados por ele. Eles nadavam o dia todo, brincavam na areia, observavam as pessoas. E um dia eu disse, Vocês amam tanto esse lugar, mas por que nunca entram no mar quando visitamos a casa dos seus avós? Meu filho deu de ombros e disse, Mas pai, nunca tem ninguém lá. Ele está morto. E, meus amigos, o mar de vocês possui os peixes mais deliciosos. Mas que pena. Que os que praticam a pesca de verdade são profanos, sórdidos, dados a jogar em locais secretos e pescam até no Shabbat. Nós podemos comer o peixe sem ser manchados pelos pecados do pescador? Não se enganem. É pecado comer um peixe pescado no Shabbat. O que entra no corpo de um homem o contamina. Por que nossos irmãos judeus colocam os barcos na água no Shabbat? Eu garanto. O Messias não virá até que essa maldade seja expurgada de nosso meio. Suas ações estão sendo observadas, estudadas. Deus confiou a vocês a tarefa de serem exemplares em tudo. Se essa situação é um fardo muito pesado, vocês não merecem carregar o nome de Israel. Eu quero ver o meu reflexo nisso, claro como o dia. Este professor viajou da Judéia. Ele é membro do Grande Sinédrio em Jerusalém e eu não quero que ele se sente em uma mesa opaca. Youssef, arrume o seu talit. Professor, é uma grande honra tê-lo aqui. Lá vem ele. Eles estão aguardando. Venha, por favor. Andem. Vão, chamem os outros. Por favor. Pode entrar. Rabino? Professor? O senhor tocou a todos nós. Ah, Shimuel? O senhor nos daria honra, Rabino. Se é aí que você guarda as sardinhas brancas. Certamente nós podemos buscar. Foi uma piada, Shimuel. Uma boa sala da Torá é o coração de uma sinagoga digna, Shimuel. Obrigado, professor de Israel. Sua presença é uma grande honra. A honra é minha. Não apenas pelos seus alunos brilhantes, mas também pela alma desta cidade. Ouviu o meu discurso? É claro. Suas palavras ressoarão por gerações. Foi luminoso. Nas minhas reflexões, eu perguntei para fins retóricos. Por que os judeus estão pescando no Shabat? Essa pergunta era para você, Rabino Shimuel. Os relatos são frequentes para se ignorar. É claro, Rabino. Nós... Eu vou controlar isso melhor. Os romanos acreditam que não trabalhamos no Shabat, então não patrulham. A ganância dominou os pescadores. Eu acho que... Ou o sol estão tentando alimentar suas famílias. Com licença, Rabino. Tem um centurião aqui. Ele exige falar com o senhor. Por favor, diga a ele que temos um convidado de honra e não podemos ser interrompidos. Eu não posso esperar. Ah, Messias, venha rápido. Impressionante. Parece que não somos os únicos taxando as pessoas. E o que quer, comandante? Eu não sou comandante, mas pelo menos conhece o seu lugar. Esse é Nicodemus, professor dos professores. Mostre o devido respeito. Ah, o homem que eu queria ver. Eu vim falar de uma judia no Distrito Vermelho. Digamos que ela está causando alguns problemas. O senhor tem uma legião romana inteira à sua disposição. Obrigado pelo lembrete, judeu. Mas ela precisa de um homem santo. Nós somos homens de Deus. Não é nosso costume frequentar o Distrito Vermelho. Talvez não tenha entendido, professor dos professores. Vai me acompanhar até o Distrito Vermelho, ou queimaremos tudo com o nosso fogo dos fogos. Psst, você fica aqui. Espere, estamos do lado mais distante do mercado. Saia! Não! Não? Esse é o seu trabalho. Você me leva para que eu não ande pelo mercado. Está muito lotado. Saia! E eu posso te pagar o dobro. O dinheiro não vai tirar a mancha que eu e a minha família vamos ter se eu for visto com você. Saia! Isso não é nada profissional. Me demita! E aí A gente não loses aqui, but I say it. Por favor, por aqui. É ele! Saia de perto! Porra! Dito! É o coletor! Saiu aí! Saiu! Vai embora, o coletor! Venha por aqui! Tem ação! Sai daí! Por favor! Você é o Messias? Você é o Messias? Não, eu não sou. Por favor, me avise quando ele chegar. Por favor! Vai com isso! 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 Está atrasado, Gaius. Eu sei. Você sentiu? Sentiu o quê? O mercado está pegando fogo. Todos estão no limite. Só é preciso que uma pessoa perca a cabeça e você será... Só faça o seu trabalho. Pode esperar. O Messias vai destruir os romanos. O Messias vai destruir os romanos. O Messias vai destruir os romanos. Lá em cima, no estabelecimento da Rivka. Não se preocupe, Rabi. Tiramos os outros imorais para proteger sua sensibilidade delicada. O que está fazendo? Não! 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 O que é isso? Shhh! Eu preciso de materiais. Shmuel! Enxofre, urtiga, ahm... E sopo... Absinto. Vá! Sim, professor. Que sorte! Bom, faça o seu trabalho. Escute, eu concordei com o pedido de Quintus. Não uma exigência, porque ele não deveria exigir nada de mim. De parar a pesca no Shabat, porque já é a nossa lei, portanto não seria uma violação da minha prática. E tentarei ajudar essa mulher, apesar de estar fora do meu alcance, mas não acho que eu sou uma ferramenta para corrigir problemas romanos. Eu não continuarei usando a minha posição de influência religiosa em benefício dos que menosprezam o meu povo, seja você ou mesmo alguém como Quintus. Então, eu executarei esta tarefa, mas eu quero que seus superiores saibam que é uma exceção. Podemos subir agora? É claro! Bate! Bate mais! Fique aí mesmo, Simão! Coma poeira, se sabe o que é bom para você! Não cantou, não! Bate mais! Pode apostar! Vamos! Levanta! Levanta, covarde! Aí! Bate mais! Bate! Já chega, Josaphat. Você é muito forte! É isso mesmo. Como eu te digo toda vez que te vejo? Como eu digo a minha irmã? Isso! Bate mais! Eu juro que eu só aguento. Talvez dois. Levanta, rapaz! Esse aí já não dá uma rodada. Só aguento mais um soco. Mais um e já chega. Ele disse que não aguenta! É! Eu sabia que você não ia conseguir! Vamos! Levanta! Levanta! Vamos! Vamos lá! Isso! O que você estava dizendo? Acerta ele! Algo sobre a sua irmã? Vai! Você acha que se bater em mim com força bastante, não vou ficar casado com ela? Isso! É por isso que me chamam de mãos de vinho. Muito bem! Pelo que eu faço com o fígado! Não tem como voltar atrás? Não, não. Não se preocupe. Eu não quero fazer isso, Josafá. Podemos, por favor, parar de brigar toda semana? Eu sei que você nunca confiou em mim, mas eu amo a sua irmã mais do que tudo. Será que ele levanta? Chama com ele! Eu vou parar de brigar com você. Parece um fracote. Anda! Mas o meu irmão não. Seu irmão? Isso! Bate! Queremos brigar! Acerta ele! Vai! 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 Não perdoa, não! Ei! Andem! Vamos! Me diga, onde está escrito, André? Me responda! Eu sou tão idiota. Como um duplo nocaute vale se estão dois contra um? Foi uma regra inventada. Inventada ou escrita em pedra. Quem se importa? Nós perdemos. Eu já devia ter imaginado. Não! Não! Foi minha culpa. Eu te convenci a fazer isso. Não! Mãos de vinho? Fazia algum sentido na minha cabeça. O dia do imposto está chegando. Será em dois amanheceres. Tem o Shabat e depois... Eu sei, Simão. Obrigado. Mas nós podemos perder o barco. O que vai fazer? Não sei. Vamos ter que tirar leite de pedra. Para onde vai? Vou trabalhar. Trabalhar? Vai ser Shabat daqui a uma hora. Bom, os fariseus abrem exceções quando tem uma vida em jogo. Ninguém está com a vida em jogo. Não, não, não. No momento, não. Mas vai ficar sim. Você vai contar isso ao seu amigo comedor de insetos? Não, 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 não. Só eu. Eu não vou arrastar você para isso. E quanto a Eden? Ela vai ficar com a imã hoje à noite. Você é maluco. Sabia, né? Não. Só desesperado. Há quanto tempo ela está assim? Assim como? Eu estou tentando ajudá-la, Rivka. Você só vai bagunçar esse lugar. E depois? Você vai parar e ajudar a arrumar tudo, Rabir? Os demônios que atormentam a alma dela transformarão esse lugar em pó. Se você não liga para a alma dela, pelo menos… A Lilith nunca machucou ninguém que não a machucou primeiro. Ou quase. Ela tem esses ataques. Nós a deixamos em paz e ela volta a ser um anjo de candura. Que maldição, Lilith! Você pode acabar com isso? Eu te esconjuro. Eu te esconjuro. Pelos benditos anjos, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Raziel. Eu te esconjuro, dragão amaldiçoado e legiões diabólicas. Saiam agora! Eu te esconjuro, cria de Beuzebú, Abadão e Sheol, pela declaração dos observadores e dos sagrados. Pelo nome de Adonai, Deus dos Céus, deixa de enganar esta criatura humana! Eu te ordeno, em aliança com Abraão e os nomes de Jacó, Isaac e Moisés, o Todo-Poderoso El Shaddai. Caia desta alma inocente! Nós não temos medo de você. Você não tem poder aqui, professor. Nós terminamos aqui. Nós terminamos aqui. Paulo E. P. Simão. Olá, meu amor. Não me venha com olá, meu amor. Por que você bateu no Josafá? O quê? Meu próprio irmão. Foi ele que me atacou. De novo. Ele precisa saber que o marido da irmã é forte, mas o André não tinha o direito de atacar o Ibrahim pelas costas. Onde você ouviu isso? Dos meus irmãos. Eles são contadores de histórias fantásticas. Contadores de histórias fantásticas, sim, eles são. Eles deram tantos detalhes. Você deve ter dado uma surra mesmo neles. Bom, eu estava indo bem até o Ibrahim surgir do nada. O André e eu perdemos muito dinheiro. Ah, não. Eles não deviam trapacear assim quando você também estava trapaceando. Tudo bem, tudo bem. Bom, me perdoe por dizer isso, mas a sua família... Não. O quê? Não, não diga que a minha família tem problemas na cabeça, Simão. Tá bom. Nós somos animados e divertidos. Você é estoico e determinado. Acha que eu sou estoico? Bom, comparado a mim... Juntos, somos a perfeição. Juntos, somos a perfeição. Estoico, é? Eu nunca ouvi isso, mas eu gostei. Você e eu. Fogo e água. Uhum. Eu gosto disso. Como foi o jantar de shabat da sua irmã? O jantar foi ótimo. E a sua pescaria? O quê? A pescaria de ontem. Boas notícias? Ah, até que sim. Pesquei alguns peixes. Podiam ser maiores. Ótimo. Vamos à sinagoga. E, por favor, se troque. Ainda está cheirando mal. O que nós fazemos quando estamos com medo? Dizemos as palavras. As palavras de Adonai. Mas agora sim diz o Senhor. Aquele que o criou, ó Jacob. Aquele que o formou, ó Israel. Não tema. Ah! Por favor, senhora. Vamos, vamos. Se aproximem. Veja dois destes. E dois daquele ali pra mim. Se aproximem, por favor. São muito bonitas as frutas hoje. Tenho tudo o que precisam para a sua casa. Senhora. Eu só quero tudo o que a senhora precisa. Por favor. Chegue até aqui. ça escola. Vou pegar isso agora em cima. Isso ano. Ó Carmen. Feliz ela está limpia. Ele está limpia. Tchau. Se aproxima doce estimates Aba? Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema. Aba? Não tema, não tema, pois eu o resgatei. Resgatei! Chaveiro em Macaba. Lili, você está viva! Soubemos que você teve problemas. Venha, sente-se. Eu não posso ficar muito. Eu sei. Por favor, sente-se. Acabou de chegar do barco de Chipre. Não, eu não tenho força. Oh, pare com isso. É como dizem, é bem melhor prevenir. Não tem como impedir isso, Sol. Não tem cura. Ah, vamos, Lili. Está ficando pior. Ontem eles trouxeram um homem santo, um homem importante. Ele veio de Jerusalém. Eu me lembro de algumas coisas e partes. Um fariseu? Um líder dos fariseus, e ele fugiu apavorado. Um figurão religioso é tão tolo quanto qualquer outro. Não! Estou no inferno! Eu sinto muito. Por favor, sua prove. Trouxe uma coisa pra você. Você não precisava fazer isso. É para o seu sobrinho. Um dos seus sobrinhos. Obrigado. Parece que ela foi amada por muito tempo. Ela guardava algo valioso. Eu não preciso mais dela. Você está começando a me assustar. Você e todos os outros. Ai, é horrível. Obrigada. Eu preciso fazer uma coisa. Ah, não. Eunuco! Agora me escute. Você vai beber esse. E o próximo. E vai beber o próximo. E vai ficar aqui até se sentir melhor. Ou até o inferno chegar. E se chegar, nós o enfrentaremos juntos. Nem se você fosse o meu pior inimigo. Estamos com sede aqui. Já vai. Mais que atendimento. Esse lugar já foi melhor. Vamos nos atrasar para o jantar. Eu sei. Você fez tudo o que pôde por ela. Agora tente esquecer isso. Nunca poderei esquecer o que eu vi. Esta noite, você é um convidado de honra. Os líderes esperam que você se apresente e esteja afiado como sempre. Por quê? Por que eu devo me apresentar? Primeiro me apresento para quintos, depois para os soldados, para os moradores de rua. O que é isso? Que apresentação é essa? Quando o Shabat virou um teatro? Você é o professor de Israel. Você não tem perguntas. Você tem respostas. Você tem autoridade. Você traz clareza, não confusão. Vem. Vem. Diga-me, o que vê no espelho? É um espelho barato. Malvejo meu reflexo nele. Às vezes, eu me pergunto se o que sabemos sobre Adonai na lei é igualmente obscuro. E se não estivermos vendo a imagem completa? e se for mais bonito e mais estranho do que podemos imaginar. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Pode até ser blasfêmia. É só um pensamento. Nunca verbalize esses pensamentos em público. Um homem é livre para questionar em seu coração, Zoara. Então deixe no seu coração. Esse é um compromisso sério. Eles esperam um professor erudito. Não esperam um tolo duvidoso e blasfemo. Outros viram o que aconteceu no Distrito Vermelho. E o que eles viram? Você acendeu a sua posição por mérito. Você dedicou a sua vida inteira a servir a Deus, não a se tornar Ele. Eu fracassei. Pare. Para começar, foi um erro ir até lá. A partir de agora, você se atém ao âmbito acadêmico. Deixe o exorcismo para os exorcistas. Tem toda razão. Eu nunca devia ter ido lá. Você falou as palavras. O demônio não respondeu. Demônios. Muitos. Somente o próprio Deus poderia tirá-los. Nico. Eu já vou. Eu já vou. Somente o próprio Deus. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. A princípio, vocês podem pensar que eu não devia ter pisado no Distrito Vermelho. Eu diria que provavelmente estão corretos. Muitas vezes, tomamos decisões com pressa em nosso desejo de corrigir uma alma perdida. Mas, como explicar o que aconteceu quando eu estive lá? Irmãos, quando nós seguimos a lei de Deus, a risca, Deus está vivo através de nós. Concordam, Pupilos? Sim, Rabino. E Ele vive através de você, de você e de você, se vocês seguirem as leis dEle. Agora, imaginem, se puderem, alguém que seguiu apenas a maldade e a vida toda. Os demônios se enraizam em almas perversas, como porcos na sujeira. Uma possessão como essa é fatal. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. E almas como a dela, infelizmente, estão além de toda ajuda humana. O quanto confia em mim? Confio a minha vida. Vou falar com o coletor de impostos. Com o Mateus? Não, não confio tanto assim. E se eu dissesse que posso salvar o barco e nos deixar numa situação boa? Sem chance. Nem sabe o que eu vou dizer? Não importa. Vai ser idiotice. E eu finalmente estou pronto para encarar isso. Sabe, isso me afeta também. Eu e a Eden. Talvez, Simão, você deva pensar nisso da próxima vez que quiser desaparecer por uma semana. Isso é a sua cara. Ou quando quiser jogar na taverna. Ou enganar seus cunhados para conseguir moedas fáceis. Eu conheci um homem. É mesmo? Tragam os papiros. O Simão conheceu um homem. Vamos logo entregar o seu sustento. Eu cansei. Cansou? Eu cansei mesmo. Ótimo. 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 Próximo. Seu último tributo foi coletado no primeiro mês do verão? Uhum. Então você está em inadimplente há... Quarenta dias. Com multa semanal de dez por cento... Seis semanas? Isso mesmo. Tem sorte de não estar preso. Hein? Ele está falando que tem sessenta por cento de multa. E quanto é que dá isso? Simão, eu não tenho sessenta por cento do que eu devo. Eu não consigo pagar nem... O que nós faremos? Ah, agora somos nós. Ah. É uma quantia alta. Eu digo isso com base no seu histórico de pagamento e... Perspectivas. Como quero acertar a sua dívida. Tem joias aqui? Só... Prata. Ouro? É só abrir e olhar. Isso cobre cerca de metade da sua multa. Cobre só metade? Meus registros indicam que você solicitou uma prorrogação não uma nem duas vezes. Ele só precisava de mais alguns dias. Eu estou arruinado. Uma prorrogação de semanas equivale a quinze por cento. Como garantia, você listou um barco e uma propriedade em... Ah, tudo bem, tudo bem. Com licença, irmão. O que o meu irmão não mencionou foi o acordo que fizemos com o Quintus. Você tem negócios com o Quintus? Sim. A dívida do meu irmão em um ano, gratuito para nós dois. Isso será verificado diretamente com o Quintus. Se houver alguma inconsistência... Não haverá. Agora, coletor de impostos. Será que pode nos devolver o que nós te demos? Isso será verificado com o Quintus. Se você estiver mentindo... Eu sei, eu sei. Você verá. Mas o que foi isso? Não fale nada. Só ande. Próximo. Olha, a pescaria não foi exatamente como eu tinha planejado. Como assim? Você não pescou... Eu não pesquei nada. Rede após rede, após rede, nada. Eu peguei uma brisa, virei o barco e aí soube porque as redes estavam vazias. Uma frota mercante. Seis barcos do outro lado. Eles pescaram tudo. O que você fez? Eu segui. Eu... Eu pensei que podia pegar todos dormindo. Pegar uma rede durante a limpeza, mas... Isso não funcionou. É claro que não. Tempos desesperados. Sabe? Eu até ancorei e nadei pensando que talvez pudesse pegar restos, mas eles carregaram em sincronia. Tinham carrinhos com mulas prontas para seguir. Então eu voltei para casa, atraquei. E sabe o que aconteceu? Tinha um romano chorão em pé na praia. Eu nem acreditei. Eles nunca se dão o trabalho de patrulhar o Shabat. Não, não, não. Sim, sim, sim. Eu nem me dei o trabalho de tentar fugir. Ótima ideia, considerando como corre. Eu mereço. Enquanto ele se aproximava, eu fiquei pensando por que ele está ali. Eles não ligam para nenhuma das nossas regras. Mas aí eu entendi. Eles não recebem o imposto porque não informamos nenhuma captura do Shabat. Então eu pensei, se ele me levar direto ao Quintus, conto quem pescou mais do que o pescador, conseguiu pescar em uma semana e foi preso. Peraí, 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 peraí. Então, se ofereceu para entregar os pescadores? Não, pescadores não. Comerciantes. E adivinha quem chegou por trás de mim? Adivinha? O Quintus. Acho que ele é cuidadoso. Então conversamos e eu falei a verdade para o Matheus. Eu não gosto dessa ideia. Isso é muito perigoso. Dormir sem um teto também. O que os comerciantes já fizeram por você? E daí? Eles são... Eles são o nosso povo. Nós estamos abrindo caminho para o jovem? Nós? Equilibrar o jogo. Sim, nós. Você será amaldiçoado se informar sobre eles. Nós? Nós não vamos fazer nada. André, está tudo bem. Então é melhor correr se quiser pegar o coletor de impostos. Pode até dar tempo de sair de casa antes que eles a tomem. Só quero ver se o Quintus pode confirmar a história deles. Se os ratos do mar judeus estiverem mentindo, o Quintus os matará e você terá que pagar os impostos deles. O Quintus pode confirmar a história deles. Então, funcionou? Eu sinto muito, Lilith. Lilith? O quê? Deveríamos conversar. Me deixe sozinha. O quê? Vai me arranhar também? Vamos. Agora não. Sol, mas ela é uma mulher. Agora não. Tudo bem. Ela fede mesmo. Não sei mais o que posso fazer para ajudar você. Me dá isso. Quero tudo. Isso não vai resolver os seus problemas. É para se distrair disso. Já chega de pregação. Me dá e pronto. Lilith, por favor, me escute. Por favor. Eu já disse para me deixar. Isso não é para você. Não me toque. Lilith? Lilith? Lilith, você está bem? Eu... Eu preciso ir. Me deixe em paz. Deixe-me em paz. Maria. Maria de Magdala. Quem é você? Como sabe o meu nome? Assim diz o Senhor, aquele que a criou. Aquele que a formou. Não tema. Pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome. Você é minha. Pelo amor. Não. Quem é você? Você é meu nome. A CIDADE NO BRASIL 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 POR MÁS A CIDADE NO BRASIL P Os mares, pão, os pães! Fique aqui! Obrigado, meu amigo. A paz já volta. A gente se suí, tem que apresentar rápido. Olha esse lixo. Tem certeza disso? Sim. Ah, cuide do seu cachorro. O que ele disse? Ele te detesta tanto quanto eu. E? Foi uma péssima ideia. Gaius, precisamos falar com Quintus. O quê? Ele não precisa esclarecer nada para você. Você tem alguma ideia? Não. É óbvio que não tem pergunta tola. Ideia do quê? Com quem você está lidando? Sim, eu tenho. É mesmo? É. Ele é o superintendente romano da região e as principais responsabilidades dele são fazer cumprir a lei e... garantir a estabilidade financeira. Eu sei quais são as responsabilidades dele, mas eu acho que você não sabe do que ele é capaz. E se ele fez um acordo com esse tal de Simão? Eu tenho informações valiosas relacionadas ao trabalho dele. Você já ouviu falar de alguém que tomou uma decisão com base no palpite? Se ele tiver, eu devo informá-lo. Sim, você deve. Escuta, eu não quero ter que tirar o seu corpo daqui, então eu vou esperar lá fora o seu substituto. Boa sorte. Eu não entendo. Você é um tolo. Um publicano solicita uma audiência. Publicano? Sim, Dominus. E você é a escolta dele, centurião? Eu sou, sim. Então, onde vai? Nós vamos proteger a passagem, Preto. Ah. Bom trabalho. Venham. Um coletor de impostos judeu e o centurião que o acompanha exigem ver o pretor da Judéia. É urgente, eles dizem. Questão de vida ou morte. Ontem à noite foi muito agitado, eu estou cansado, então eu vou direto ao ponto. Por que eu não devo matar vocês dois, você primeiro? Dominus, recentemente eu fui abordado por um homem enquanto coletava impostos. Mais rápido. Ele ficou muitos meses atrasado. Para abater a quantia devida… Olhe para o final. Você contratou um homem para espionar barcos de pesca judeus que pescam no Shabat para evitar impostos? Sim, o Simão está no seu distrito? Está, sim. Dívidas perdoadas. Surpresa. As do irmão dele também? Do irmão? Sim, perdoadas. Adeus. Obrigado pelo seu tempo, pretor. Eu não acho o Simão confiável. Quando ele não pagou os impostos, eu busquei uma solução. Eu descobri que ele havia gastado uma quantia excessiva em jogos de azar em um estabelecimento local. Além disso, com base na situação social dele, eu questiono as conexões dele com a classe dos comerciantes. Apesar de suas intenções, eu não acredito que o senhor tenha uma compreensão precisa do que ele pode oferecer. Eu sinto muito por essa decisão, pretor. Faça sua última oração, judeu. Espere um momento, capitão. Está dizendo que eu fiz um mau acordo? Sim. De onde foi que ele saiu? Daqui de Cafarnaum, Dominus. Os meus irmãos em todo o mundo procuram por homens valentes para poupar e recrutar. Mas nosso poder proíbe esses esforços, pois que pessoa sã enfrentaria o Império Romano? Eu sou Sam. Sim, mas um tipo muito diferente de Sam. Desculpa, eu não entendo. Então, você acha que esse Simão não está à altura da classe dos comerciantes? Mas ele afirma que todos se divertem nos mesmos estabelecimentos. É mentira? Eu receio que não estou ciente das interações sociais deles. Mas mesmo se fosse verdade, seria muito incomum ver judeus traindo uns aos outros. É o que diz o judeu que coleta impostos deles. Eu estou em uma circunstância diferente. Pare. Eu o admiro. Não ficará surpreso ao saber que, até o momento, Simão não cumpriu a obrigação dele de descobrir os sonegadores de impostos. Ele está violando o acordo. Ainda não. Mas o tempo pode provar que você está certo. Como se chama? Mateus, Dôminos. Talvez eu ainda precise dos seus aguçados poderes de observação, Mateus. Uma tarefa especial. Eu adoraria a oportunidade, Dôminos. Claro que adoraria. Eu entrarei em contato. Obrigado, Dôminos. Obrigado. Leve essa coisa. Obrigado. Não tem de quê. Atenção. Uma rodada para todos. Eu sei que todos precisam se divertir. Por que isso? Eu não preciso de um motivo para celebrar meus irmãos e irmãs. Sol, sirva Sidra para o Amoz. Ele não aguenta nada mais forte. Tobias, Jasão, vocês vão precisar disso para afogar as mágoas depois que perderem esse jogo. Você. Eu não sei o seu nome. Você é novo, mas tudo bem. Não temos medo que você roube nossos peixes. Temos medo que você roube nossas mulheres. Olha para ele. Parece o Absalão, não é? Espero que ele tenha um fim melhor do que o Absalão. Fique bem longe dos galhos baixos, meu amigo. Fique longe de escadas íngremes. Já chega, Sol. Nada para o Jasão. O que foi que ele fez dessa vez? Pergunte à sua esposa. Bebendo sozinho de novo, Simão? Vocês comerciantes têm o dobro de ajuda no mar. Eu preciso do dobro de ajuda na terra. Ah, qual é a sua aposta? O que você quer apostar? As apostas? João, vejo que as leis mudaram e permitem a entrada de crianças. Cuidado com as redes. Ah, mas você veio com o adulto responsável. Ah, Sol, sirva algo também para o Tiago e o João. Por favor, por favor. Venha comigo. Vocês primeiro. Por favor. O que é isso? O que você quer dizer, irmão? Seu rosto? Você está feliz? Não, eu sou bonito. Por acaso, estou com uma cara feliz. Saúde! Saúde! Está pagando bebidas para os comerciantes? Está engordando os cordeiros antes do abate? Para. Eu não quero que você seja infeliz, irmão. Você está, então eu deveria estar também? Eu quero que você haja com seriedade. Isso não é um jogo. Não tem nada de errado em desfrutar de um pouco de liberdade financeira. Um alívio temporário da desgraça. O nocaute duplo foi armado. Obrigado, Rory. Acerte o movimento dos pés e vai pegar ele na próxima. Sim, sim, pode deixar. Obrigado, Rory. Obrigado. Será um alívio temporário. Olha, acredite ou não, eu também não gosto disso. Mas esses homens, eles não são da nossa família. Você e a Eden são minha responsabilidade e eles não. Vocês dois me mantêm acordado à noite e eles não. E você só pensa em ser rico. Talvez eu pensei em seguir pela rota sentimental. Mas não acho que seja a minha melhor opção. Demônios e Exorcismo Nicodemus! Nicodemus! Ah, Senhor! Nicodemus! Eu estou estudando. Eu estava. Minhas desculpas, Rabino. O que é tão urgente, Shmuel? Os juízes do nosso sinédrio o chamam, Senhor. O Avbedin em pessoa solicita Sua presença. Deus é bom! O que houve? Ah, Rabino Nicodemus do Grande Sinédrio. Estamos muito honrados com a Sua presença. A honra é minha, Avbedin. Deram-me a impressão de que era uma questão de urgência. Estamos considerando um inquérito formal. Quais são as acusações? Um milagre, Rabino dos Rabinos. O testemunho desse homem é claro. O relato dele é milagroso. A mulher, no Distrito Vermelho em que o Senhor realizou os ritos, foi resgatada. Você a viu? Sim, professor. Perfeitamente restaurada e radiante. Onde? Na cabeleireira no mercado. Os homens não têm permissão de ir até lá? É claro que eu não entrei. Mas ela estava trabalhando. Eu acreditei que meus olhos tinham me traído. Então eu a segui até ter certeza. Eu não tenho dúvida. Professor, o senhor conseguiu. Eu lhe disse… Silêncio. Esta é uma revelação incomparável. Você mesmo apontou que a profundidade da opressão demoníaca dela estava além da ajuda humana. Queremos enviar uma mensagem para Jerusalém. Avbedin, com a Sua permissão, eu gostaria de investigar esse encontro eu mesmo, antes que uma investigação formal seja realizada ou que as notícias se espalhem. É claro que concederemos seu pedido, mas podemos saber o motivo da sua reticência? Bom, já que esse exorcismo demorou um pouco para se provar eficaz, ele pode ser apenas provisório. E pode ser um choque para uma jovem da posição dela ser questionada por seus juízes instruídos? O meu rosto é familiar. Está decidido. Conduza a investigação, mas, por favor, seja eficaz. Notícias dessa natureza correm rápido. André, André, pode me ajudar, por favor? Ajudar com o quê? Eu quase não vejo nada. É claro, é a noite mais escura em semanas. Muito bem, nós vimos Rori, Rainha e Baruque embarcarem, descarregarem e limparem os porões. É claro. Amanhã é Shabbat. É, mas ainda tem um barco ali. Eles vão ficar até tarde, porque não vão limpar os porões hoje. Eles com certeza vão sair amanhã. Eu desconfio que seja o Amoz. Mesmo que seja, isso é tudo perda de tempo. O que quer dizer? Eu quero dizer que o Gideão e o Tobias trabalham com o Amoz. Eu não estou dizendo que é o Amoz, com certeza ou não. Quem quer que seja, com certeza vai sair amanhã. Nós conseguimos pegar eles. Pegamos? Eles são nossos irmãos. O Tobias admira mais você do que o próprio pai dele. E daí? Eu tenho culpa se um garoto burro não tem cabeça? A verdade é que eu fico esperando você me dizer que tudo isso faz parte de um plano para enganar os romãs. André! Tem pescadores ali. Aqueles pescadores estão roubando a comida da boca da Éden. Vão tirar o nosso barco. Talvez as nossas vidas. Talvez. Mas nós também fizemos escolhas. Você acha que eu tive escolha? Você não vai dar aula hoje? Tenho que pesquisar. Não demore. Os nossos convidados chegarão cedo. Nico, eles são colegas queridos. Que o admiram muito. Eles esperam há semanas para ouvir o professor dos professores abençoar o Shabat. Será como dividir pães com o próprio Deus. Dividir pães? Só eu estou ouvindo isso? Ah, é uma pequena reunião. Você pode resolver rapidamente. Eu vou tentar evitar passar muito tempo honrando a Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Dividir pães com o próprio Deus e a nossa herança. Se você quiser perder esse nariz feio, experimenta. Obrigado. Só um idioma mantém a paz deles, Marcos. Aprenda a falá-lo. Mateus? Outro cidadão infeliz expressando sua desaprovação? Eu vou ficar bem. Você está nojento. Vá para casa. Eu tenho trabalho a fazer. Meu pai nunca me deixou fugir da responsabilidade. Ele soube criar você. Ele deve ter sangue romano. Nós não conversamos. Os judeus são estranhos. Pessoas são estranhas. Como você pode não se relacionar com seu próprio pai? Ele diz que não tem filho. Próximo. Consegui. Eu acho que é isso. Todos estavam comprando. O que comprou, Maria? As velas do Shabat. Certo. Eu nunca teria adivinhado. A Maria não faz o jantar do Shabat há algum tempo. Muito tempo e eu mal me lembro como fazer. Vai ser ótimo. Eu sei fazer o pão. Bom, uma parte dele. Como se faz parte de um pão? Se vai organizar o Shabat, querida, é melhor correr. Os preparativos levam a tarde toda. É mesmo? Por precaução. Eu ainda nem varri. Pode ir embora. A primeira coisa é acender o fogo. Estou animada. E um pouco apavorada. Depois de sovar, descanse e amassa. Com esse tipo de conselho, o que poderia dar errado? Shabat shalom. Shabat shalom. É você? É verdade? Lilith? Não, não, por favor. Não tenha medo. Meu nome é Nicodemus. Eu ministrei a você, Lilith. Eu não respondo a esse nome. Eu sou Maria. Eu nasci Maria. Mas você se chama Lilith, não é? Por favor, eu tenho que ir. Não, não, por favor, Maria. Eu estou desesperado pela sua ajuda, Maria. Eu sou um fariseu de visita de Jerusalém. Eu sou um homem de Deus. E acredito que aconteceu um milagre com você, Maria. Você é mesmo um fariseu? Sou. Sou um. Desculpe, eu não queria. Eu não estou aqui para fazer cumprir a lei judaica. E como você sabe quem eu sou? Você não se lembra mesmo de mim, não é? Eu queimei incenso. Eu não me lembro. É tudo um burrão. Eu não posso lembrar daquilo. Não, não. Eu não quero que você lembre. Eu não consigo nem imaginar. Mas você, você está curada. Isso, isso está claro. Eu só quero entender como isso aconteceu. Então somos dois. Quanto tempo depois da minha visita, você sentiu a mudança? Não foi nada que você fez. Foi outra pessoa. Ele me chamou de Maria. E ele disse que eu sou dele. Eu fui redimida. E foi só isso? Quem fez isso? Eu não sei o nome dele. Mas mesmo se eu soubesse, não poderia dizer. Por que não? Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou. O seu tempo de ser... Ele faz milagres e não procura crédito? Como ele é? Ele é um membro do Sinédrio? Pelo menos o reconheceria se o visse outra vez? Eu nem sei por que estou contando isso pra você. Nem eu mesma entendo. Mas eu posso dizer o seguinte. Eu era de uma forma. E agora sou completamente diferente. E o que aconteceu entre uma coisa e outra? Foi ele. Então sim, eu o reconhecerei pelo resto da minha vida. Eu tenho que ir me preparar para o Shabat. Eu tenho certeza que você também. Além disso, você vai até oferecer um jantar de Shabat? Não será nada parecido com o seu, eu tenho certeza. Mas eu tentarei. Shabat shalom, Nicodemus. Shabat shalom. Maria. Bom dia, amor. Não é de manhã. Então, que bom ver você. O pão está ótimo. Eu sei. Como foi a pescaria? Foi boa. Mesmo? Está surpresa? Por que eu ficaria surpresa? Eu não sei. Me diga você. Há dias você não leva peixes ao mercado. E ainda assim você tem farinha, hortaliças. Acordou feliz porque dormiu numa cama quente? Muito feliz. Por que está falando assim? Eu não entendo o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada no mercado. Seus horários estão bagunçados e o seu rosto está cheio de preocupação. Não me diga que não está acontecendo nada. Nós estamos em uma época complicada. Só tenho que me esforçar mais para passar por isso. Eu vou cuidar de umas coisas hoje à noite e volto logo depois... Hoje à noite? Como assim? Eu também não estou feliz com isso, mas preciso trabalhar hoje à noite... Precisa trabalhar no Shabbat? É uma circunstância especial. Eu não posso falar sobre isso agora. O André virá jantar como sempre e... Eu só ficarei fora por algumas horas. Então quer que eu faça o seu prato para você levar? Escuta, amor. Eu sei que isso é... Não me venha com escuta, amor. Eu não sou criança. Eu só preciso que você confie em mim agora. Por favor. Eu... Eu resolvo isso, Éden. Você responde a Deus, não a mim. Mas da próxima vez, você vai ter que responder a nós dois. Porque seja lá o que for, não consigo encarar duas vezes. Se tiver sobrado quando eu voltar, eu dou para você. Eu vou te ver. É de um artesão. Esses são os últimos pratos de diversos trabalhos tradicionais que a família dele fez. Eles são de ouro puro, vindos direto de Jerusalém. Eu espero que vocês desfrutem da noite nesses pratos lindos, que demoraram muitos dias para serem feitos. Eu espero que gostem do jantar que será servido. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Desfrutem. No que está pensando, amor? Nos Asmoneus. Você conhece a importância deles? Conte-me. Há 200 anos, fomos governados pelo grande rei Antíoco IV. Ele suprimiu nossos ritos religiosos. Só depois, com a revolta dos Macabeus e a dinastia dos Asmoneus, que a nossa devoção foi restaurada. Você é tão inteligente quanto bonito. Então, quem é responsável por suprimir a nossa devoção agora? Eu acho que eu sei a resposta. Realmente, essa é uma linda tapeçaria. Será que o artista devia ter feito algo inferior? Para refletir o quê? A tristeza? Um povo conquistado? E você é tão sábia quanto bonita. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rabanite. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ah, honrado Rabino. Estamos felizes e honrados por sua presença em Cafarnaum. Você nos completa. Só Deus pode fazer isso. Vamos nos juntar aos outros? Obrigada. Tenta sentar perto da cabeceira da mesa. Uma mulher virtuosa. Quem pode encontrar? Ah, Barnabé. Maria. Entre. Que bom que veio. Obrigado, Srta. Maria. Mas que bela casa. Muito obrigada. Conseguimos? Ainda dá tempo? Sim, Shula. Como nos encontrou? Ah, eu segui a mula do Barnabé. Não, que ele me esperou. Você está bonito como sempre, Barnabé. Vem cá. Poupite de sorte, Shula. Venha. É esse o lugar? Se a Maria está aqui, é. Eu conheço vocês? Me desculpe, eu sou o Tiago e esse é o Tadeu. Nos disseram que poderíamos vir, mas... Podemos ir embora se for constrangido. Não, por favor, entrem. São bem-vindos aqui. Então, podemos ajudar? Ah, não. Bom, eu... Eu não sei o que estou fazendo. Eu vejo comida. Já é uma vitória. Se eu não fizer alguma coisa ou fizer algo errado, me avisem. A bobagem já está ótima. Nem lembro da última vez que fui convidada para um jantar de Shabat. Eu nunca fui. Nunca esteve num Shabat? É claro que estive. Estive em muitos. Só nunca como convidado. Para quem é o lugar que sobrou? Ah, para o Elias. Não é? Eu lembro que minha mãe sempre deixava um lugar para o Elias. Isso é só na Páscoa. Só uma vez ao ano no Ceder. Ah, bem. Quando o Ceder chegar, já terei uma vantagem. Bem, então eu vou revisar as minhas anotações. Veja. Quer que eu leia para você, Maria? Barnabé, eu leio melhor do que você. O meu pai me ensinou. Estou impressionado. Ah, e a primeira estrela já surgiu? Já. Vamos comer. Como eu disse, você é muito popular. Ou é um fariseu para acabar com tudo, porque deixamos você participar. Olá, Maria. Olá. É bom ver você. Sim. É. Ah, eu não quero ser rude, mas... Será que eu poderia... Oh, sim, claro. Por favor, entre. É que eu nunca pensei que você... Eu tenho convidados. É a primeira vez que eu faço isso? Eu não sei se estou fazendo direito. Meu mestre, meu mestre. Você já conhece esses homens? Ah, eles são meus alunos. Acredito que tenham sido educados. É claro. Seu convidado pode se sentar, não é, Maria? Ah, é claro. Sim, é claro. Por favor, sente-se. E eu não paro de dizer é claro. Ah. Ah, amigos, este é o homem do qual eu falei, que me ajudou. Hum, sim. A Maria nos falou muito de você. Oh, eu espero que não demais. Eu sou o Barnabé. Essa é a Chula. Ela é cega. Ah. Caso não tenha notado. Ah, me desculpe. Eu ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus, de Nazaré. Ah, parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. O que foi? Maria, é uma honra estar aqui. Por que você não começa? Ah, não posso. É, com você aqui, abençoe você. Obrigado, mas esta é a sua casa. Adoraria que você abençoasse. Está bem. Então, eu vou, eu vou ler. Assim foram terminados os céus e a terra, como todo o seu exército. E Deus terminou no sétimo dia a obra que fez. E Deus descansou no sétimo dia de toda obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Pois nele descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que cria o fruto da vinha. Com amor e agrado nos deu o seu santo shabat. Com amor e agrado nos deu o seu santo shabat. Para lembrar a obra da criação. Pois que ele é o primeiro das sagradas convocações em recordação da saída do Egito. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que faça ir o pão da terra. Amém. 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 Amém.